A história começou quando um relógio é esquisito E o dono pulso dele vem pro lado infinito Agora vem poderes e com eles faz bonito é o Pentex Corrida contra o tempo Pentex 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 Fala ai gente Hoje eu to aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite Eu vou fazer aqui mais um review de BN10 Reboot Do episódio especial Que é o episódio final da primeira temporada Que tem 4 episódios No qual esses episódios foram muito épicos Nem parece que era o BN10 Reboot que a gente criticava Que dizia que ficou ruim e estragou o BN10 Não Esse episódio tava muito massa Tava cheio de ação, trama Tava mais parecido com a série clássica do BN10 Tava mais épico Tipo o BN lutando com o Vilgax Ele se transformando em vários aliens Então vamos começar logo essa análise Que o episódio só fila Então já deixa aquele like Se inscreve e bora pro vídeo Bom o episódio começa com o BN10 transformado em bala de canhão Lutando contra um mutando do outro animal Só que ele ta tendo meio que dificuldades pra lutar contra ele Então depois de um tempo o Omnitrix acabou piscando amarelo E o BN10 se transforma num novo alienígena O Gax Que é a nova versão Quer dizer É a versão do Omnitrix do Vilgax É tipo um Chimera Sui Generis no Omnitrix Uma coisa que eu sei que muitos fãs de BN10 sonharam por muito tempo O BN10 ter um Chimera Sui Generis no Omnitrix A espécie do Vilgax Por causa que até o BN10 queria isso Por causa que no episódio da série original O BN10 disse que tendo esse modo de absorver o DNA dos alienígenas Seria mais fácil pra lutar contra o Vilgax Então agora esse sonho dele foi realizado Aí o BN10 disse que o Gax é um alienígena muito bom Porque tipo ele tem os poderes parecidos com o Vilgax Só que tem uma novidade Tipo o Vilgax nunca demonstrou um poder que ele demonstrou nesse episódio Que é o de tentáculos Ele pode tipo esticar os tentáculos dela assim né Parecido com o cipó selvagem né Ele tipo esticar os tentáculos pra poder se agarrar nas coisas E também ele tem super força E também consegue disparar aqueles raios laser dos olhos né Que é uma coisa muito OP Aí né o BN10 conseguiu derrotar lá o vilão né Usando o poder do Gax E depois o Omnitrix ele fica meio falhando né Ele fica transformando o BN10 em várias aliens do Omnitrix né Ele fica meio no modo aleatório O controle mestre tem uma coisa assim né Aí nesse episódio o BN10 ele fica salvando várias pessoas né Usando o... Agora que ele pode se transformar em vários aliens né Ele usava o poder dos aliens pra salvar as pessoas lá e tudo Aí depois eles acabam... O BN10 acaba tendo que salvar tipo uns técnicos ou... Eu não sei o que é que eles eram não Aí um deles era o Phil né Que era o amigo do Vô Max Aquele lá que se tornou ruim né Aí ele ficou sabendo né do BN10 sobre o Omnitrix Depois do BN10 salvar todo mundo lá né Que até apareceu o 6-6 O Tetrax e o Crab né Foi muito legal isso porque Os visuais dele estão iguaizinhos né Da série original E também eles são meio... Eu acho que eles são meio... Eles não são caçadores de recompensas do Vilgax né Já que eles estavam... Até que mais tarde... Mais pra fim do episódio eles estavam querendo lutar contra o Vilgax Eu não sei bem qual a missão deles não Mas acho que eles queriam alguma coisa com o BN10 É porque não deu pra entender direito Por causa que eu tive que esse episódio em inglês Por causa que ainda não tem dublado né Só que esse episódio é tão legal que eu decidi assistir e fazer essa análise pra vocês sabe Bom aí... O Filho tipo colocou um... Um aparelho no Omnitrix Que lembrou muito o... Super Omnitrix Tem as... As quatro travas né No Omnitrix Aí... Ficou parecendo que o BN10 tava transformado em Alien Supremo né Aí era legal né Aí o BN10 conseguiu lá se transformar lá em tudo Aí... Teve uma hora lá que apareceu tipo um... Quimera Sui Generis Só que bem maguinho E... Aparentava ser velho e também usava tipo um... Token pra se esconder né Aí mais tarde a gente vê que ele era o próprio Vilgax Tipo ele meio que absorveu o... O Gax Aí se transformou lá no Vilgax fortão Achei isso muito... Sei lá... Uma coisa muito inusitada Que eu não esperava que acontecesse né Mas foi... Achei bem interessante isso Aí né... Começa a luta entre... Ben e... Vilgax Foi épica demais essa luta Não tô é doido Aí tu né Valeu a pena ver eu assistir esse episódio Mas... A melhor parte do episódio foi... O finalzinho lá né No qual tipo... Na batalha final né Com o Ben até que ele quase morreu É... Que ele tava... Já caindo na lava né Aí ele tava lá na... Nave do Vilgax né Aí ele... Transformou no Ultra-T E... Meio que atualizou a... O próprio Omnitrix né Uma coisa que o Ben nunca pensou em fazer Na... Nenhuma série do Ben 10 Aí... Ele atualizou o Omnitrix né E os... Eles ficaram... Um visual meio de... Um visual mais... Escuro... E... Mais forte... Tipo... Quatro braços ele... Parece que... Aparenta... Tem mais músculos... O Xero também... Mudou um pouquinho... A cor dele... Teve umas mudançinhas... Na atualização do Ultra-T Né... E o... Até o Omnitrix ficou um pouquinho diferente né Ficou com os negócios verdes assim nele né Aí... Ele conseguiu delatar o Vilgax né Epicamente e... Termina o episódio... Esse episódio... Não... Maravilhoso... É... E esse episódio... Eu acho que foi pra... Mostrar aos... Os fãs antigos de... Ben 10 né Que... Sei lá que... Tipo... Os caras criticaram muito né Por causa que... O negócio ficou... Infantil mais... Aí eles fizeram esse episódio né Pra... Os fãs verem né Que... A Cartoon Network não destruiu tanto assim... O Ben 10 né Eu acho que a partir de agora O Ben 10 Reboot... Ele vai ficar mais sério né Já por causa... Que esse episódio parece que vai continuar Por causa que... Eu vi um negócio num site lá... Que... O Chama... Ele agora vai ficar... Atualizado... Vai ficar... Tem umas atualizações... Os alunos parece que vão... Tem umas mudanças assim... Massas né... Então... Eu acho que o Ben 10 Reboot... A partir de agora vai... Tipo... Começar do zero... Entre aspas né... Vai... Tem uma mudança boa né... E... Esse foi o vídeo né... Espero que vocês tenham gostado né... E assista esse episódio... Que... Eu sei que vocês vão se arrepender... Principalmente vocês que dizem que o... Reboot é um lixo... É ruim... É bosta... Porque não é... A partir de agora não é... A primeira temporada até podia ser né... Porque... Foi um negócio bem infantil mesmo... Mas agora... O negócio... Ultrapassou até... O Omniverse... Pois é né... Então... Deixa o like... Se inscreve no canal... Para apoiar né... E... A partir de se inscreva... As suas favoritas... E a terceira aí embaixo... Para receber as notificações... Beleza... Então é isso... Falou e... Tchau... 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 Tchau...